Nós demos início hoje uma operação chamada Cidades do Salvo, onde nós vamos atuar em três frentes. Inicialmente, barreiras em pontos fixos, como essa que vocês estão vendo aqui na minha retaguarda, seguido por abordagens a veículos, motos e transeuntes e um patrulhamento tato móvel. Todas essas três modalidades de policiamento integradas, de maneira que estamos atuando simultaneamente em vários pontos da cidade. Uma operação que deflagrou-se hoje, na manhã de hoje, pelo 12º Batalhão, mas que nós tivemos a grata felicidade de contar com o apoio de outras instituições, como a Guarda Municipal de Mossoró, que tem nos dado um apoio muito relevante, e outras unidades da Polícia Militar, como a CIPAM, o 2º DPRE e o 2º DTM. Capitão, em relação a esses ataques que vêm ocorrendo, principalmente nas unidades de base integrada cidadã, o caso já, dois ataques aqui na região do 12º, na ilha de Santa Luzia e também nas Malvinas. Que providência a polícia está tomando nesse sentido? Nós acreditamos que esses atos têm sido atos isolados, sem ligação, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de dar uma resposta à sociedade. Então, a deflagração desse plano visa justamente isso, dar essa resposta à sociedade, onde nós tiramos policiais dos quartéis, convocamos policiais que vieram voluntariamente, policiais extras, para colocar nas ruas, juntamente com viaturas. Então, nós estamos intensificando o patrulhamento nessas áreas, que foram alvos dessas violências, áreas mais sensíveis, de maneira a coibir eventuais e futuros acontecimentos.